Eu vivi na Cracolândia, eu vivi em São Paulo, jogado nas drogas. O que eu aprendi era ser malandro, mentiroso, mau caráter e dissimulado. Essas eram as qualidades que eu tinha. Cara, posso interromper? Pode sim. Porque isso aqui é um... Eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar as pessoas de um jeito que a gente não imagina. Sim, claro. O que foi o pior, cara? Que momento que você olhou pra sua vida? Pode ter sido na primeira vez que você passou pelas drogas, tudo. Que você olhou em volta e falou assim... Cara, olha o que eu sou. O que você se lembra assim, cara? Uma situação, alguma coisa assim? Uma situação foi eu fui no Estadão. Abri o lixo e o cara me chutou. O cara que trabalhava lá me chutou porque eu fui rasgar o lixo pra... Tinha passado onda da droga e eu fui rasgar o lixo pra comer alguma coisa, né? E o cara me deu um chute. Isso é normal, velho? Pra quem é drogado, sim. E você achava o que no lixo pra comer? Mano, eu achava resto de coxinha, esfirra, pedaço de pizza, lanche. E você não passava mal? Tipo... Eu fumava craque, cara. Tu acha que a comida ia me fazer mal? Já tava na... Já tava na merda. É, não tem nem como porque assim, cai, ó. O cara que tu cai... É uma pergunta honesta. Sim, sim, sim. É uma pergunta honesta. Eu tô te respondendo no abono porque eu quero dizer assim... Sim, eu tô ligado. Eu fumava craque. Comer lixo é o de menos. É o de menos. Entendeu? E aí, o que que acontece? Foda. O cara foi e me deu um chute e eu caí, botei a mão, ele me deu um chute na barriga. Eu era muito magro, eu cheguei de 48 a 51 quilos, não passava disso. Quantos anos você tinha nessa época? Mano, eu não me recordo bem de idade porque assim, tem uma época da minha vida, Rubei, que eu vivi muitas coisas muito pesada em um curto espaço de tempo. Muito curto. Porém, como eu fui usuário de uma das drogas mais degradantes do mundo... Qual que é? O craque. O craque. Muita coisa na minha mente é apagada. E o que o craque faz, mano? Tipo assim, qual é a onda do bagulho? Como é que funciona o processo de se viciar em craque? Fumou, viciou. Acabou. Sério, velho. É instantâneo. Eu vou te dizer uma coisa assim... É uma das drogas mais viciantes. Mais viciantes que tem. Mais viciantes que tem. O craque, ele é... Você perde a sua alma a hora que você fuma uma pedra, mano. Porque você... A sensação é como se você estivesse sendo arrancado de dentro de você. E entra num mundo paralelo o qual a sua realidade já não existe. Digamos, você é meu irmão. Você perde valor pra mim. Que isso, velho. Perde? A única coisa que tem importância na vida de um usuário de craque é o craque, mano. Mas você não se sente bem de alguma maneira? Tipo assim... Porque pra você querer fumar de novo, você tem que ter algum... Não é se sentir bem. Você libera a serotonina, que é o hormônio do prazer. Sim. Exageradamente. Questão de 5 a 10 segundos. Passou. E aí você vai em busca daquilo de novo. Entendi. Essa é a chave qual degrada qualquer ser humano. Você sabe por que eu ainda... Que eu não morri antes? Porque eu era limitado financeiramente. Então você não conseguia fumar tanto que você queria? Se eu fosse um cara de poder aquisitivo, o qual... Hoje eu tenho, não vou dizer que eu tenho dinheiro. Não tenho. Mas eu tenho uma vida melhor do que eu tinha. Lógico. Se eu tivesse hoje, eu morria. Você tá entendendo? Sim. Era fumar é pra morrer. Porque... Quando você tem dinheiro... Mano, você não mede esforço pra usar droga. Sim. É o vício. Como é que você conseguiu vencer esse vício? Que é um dos vícios mais poderosos que existe. Aí o que que acontece? Vou terminar só o do cara. O cara foi me chutou. Pode crer. Eu caí. E naquele exato momento, eu imaginei... Eu imaginei não. Eu sentei na porta do Estadão, do outro lado. Pro lado do viaduto. Sentei, botei a mão na barriga. E aí eu percebi que eu valia menos que um saco de lixo. E se existe algo que é doloroso pro ser humano, é entender que ele não tem valor. Isso dói. Um tapa na cara dói? Dói. O chute do cara doeu menos do que eu entender que eu não tinha valor. O meu emocional me destruiu mais, porque eu vi que ele valorizava mais algo que eu estava tentando rasgar. Que as pessoas chamam de lixo. Algo que, por exemplo, em inglês é trash. Né? Então, é algo muito ruim. Ali só está depositado algo que você não quer mais. Foi de literalmente tratado como animal. Eu fui muito pior. Porque o animal ainda tem aquele... Não é racional. Ah, mas você está... Você não raciocina quando está na droga. Não. Diretamente, não. Mas você vai por instinto. Se você sente fome, você vai querer comer. Então, eu fui pelo instinto de comer. E quando eu apanhei, eu entendi que a minha vida já não valia mais nada. Porque um saco de lixo, mano, não vale nada. 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 Ele foi jogado fora. Foi jogado fora. Porque já não presta. E eu entendi que mexendo em algo que não prestava, eu apanhei. Ou seja, eu prestava menos ainda. Aquilo foi a chave. Qual foi o... E isso também foi o momento da sua virada, você acredita? Foi também porque dali em diante eu comecei a pedir a Deus força. E que Ele estivesse colocando alguém mais forte do que eu. Para me resgatar daquele buraco que eu vivia. Apareceu uma amiga, né? Que era da Bahia. A Joyce. E ela me resgatou. Me levou para a igreja Assembleia de Deus, de Madureira. E o povo me ajudou na Santa Efigênia, em São Paulo. Quando eles me ajudaram, de início eu quis, né? Lógico. Mas quando começou a bater a abstinência, foi o problema. Mas graças a Deus, daquele momento em diante que eu aceitei a minha condição, Deus usou pessoas como alicerces na minha vida. Para que me mostrasse que de fato eu poderia não valer naquele instante que eu levei o chute e não poderia valer para pessoas que olhassem pela superfície. Porque algo que está sujo, imundo e jogado, de repente aos olhos humanos não tem valor. Mas aos olhos de Deus é uma joia preciosa. O diamante é escolhido no meio da lama. O diamante é resgatado do meio da lama. E Cristo me mostrou isso. O diamante é literalmente sujeira sob pressão. Isso. Então quando você é colocado sob pressão, você vira algo valioso. Isso. E aí Deus me ensinou isso. E de fato eu entendi que a minha vida viria a dar frutos futuramente. Porque não era por mim. Era sobre algo que foi determinado sobre a minha vida. O que as pessoas não entendem. Hoje, por exercitar a minha fé, eu estou vivendo um extraordinário. Não tem nada mais incrível do que o que você está passando. É, você chegou praticamente no auge do bodybuilding. Do que você ama fazer. O que você está sentindo agora, velho? Essa emoção vem do que, velho? Eu... É olhar para trás. O que você está sentindo? Eu sou o que eu sonhava, mano. Exatamente. É o que você sonhava, velho. Exatamente. É o que o Brasil sonhava ter, mano. Eu acho legal porque você nunca desacreditou. Nem quando o visto lá estava dando errado. Você falou... Eu lembro que você falou... Cara, Deus está no controle. Deus é bom. Deus vai fazer acontecer. O tempo todo, Deus é bom. E deu certo. Você está aqui hoje. Prestes ao subir. Eu sempre falei para Deus. Eu falei, Senhor... Me dá oportunidade de escrever o meu nome nesse esporte. Eu sei que... Para muita gente eu não valho nada. Mas para o Senhor eu tenho valor. Me mostra e mostra para as pessoas que... Não é o Lucas Coelho. É o Deus que está sobre a minha vida. Você acha que Deus de alguma forma está te usando? Te colocando nesse meio? Colocando em altos lugares nesse meio? Para você conseguir ser uma luz dele nesse meio? Sim, Caio. Porque foi falado pela boca de pessoas que nunca me viram. Que Deus ia usar a minha vida. E de fato, quando as coisas acontecem dessa forma, eu sei que é Ele. Então você sente que é uma das suas... Não obrigações, mas o seu papel como um representante do esporte? Está sempre falando de Deus espalhando a sua fé ao mesmo tempo. Isso, porque assim, cara... O esporte hoje, na minha vida... É algo que me ajuda a viver. Mas Deus é a minha base. Eu não troco. Eu posso... Eu estou atleta. Eu quero que as pessoas entendam que... Hoje eu estou atleta. Digamos que amanhã o Lucas Coelho pegue um câncer. E venha a morrer. Eu não serei mais atleta. Mas servo de Deus eu serei. A Bíblia me ensina algo assim. Viver pra mim tem que ser Cristo. E morrer pra mim tem que ser lucro. Mas morrer não é só fisicamente, porque... O meu físico pode partir de algo, mas ficará algo escrito. De um homem que saiu do nada ao ponto principal que muitos querem alcançar. E eu digo pra vocês... Muita gente pagaria milhões pra estar onde eu estou hoje. E não é... Aliás, paga. Sim, pra querer... E não é... Isso não quer me colocar como um cara que está se vangloriando, não. Eu quero que as pessoas entendam. Pode ser fraco. Deus está contigo. Pode ter nada em casa. Deus está contigo. A dificuldade não vem pra te fazer inferior às pessoas. Ela vem pra moldar você pro melhor de Deus na sua vida.